Galera, é o seguinte, saiu hoje o painel da Marvel Studios na CinemaCon, é a primeira vez que a Marvel chega na CinemaCon num evento, ó, um aviso, um vídeo que eu fiz aqui no começo dessa semana, falando sobre esse evento que ia ter coisas gigantescas sobre Deadpool 3, e cara, a gente tava certo, esse aqui é um motivo pra você tá inscrito no canal, conteúdo de primeira qualidade, topíssimo pra você tá inscrito, só apertar um botão, ó, se inscrever e ainda meter o like, esse vídeo aqui vai te surpreender, porque simplesmente a Marvel chegou lá e mandou nove, eu disse, nove minutos de cena do filme de Deadpool 3, cara, só coisa explodidora de cabeças, com certeza esse vídeo aqui merece o seu like, ó, só até dia 12, tá, sexta-feira, provavelmente hoje, quando você tá vendo esse vídeo aqui, promoção, compre um moletom e ganhe uma camiseta grátis, utilizando o cupom UMA CAMISETA, o link tá na descrição e nos comentários fixado, aproveito pra comprar essa roupa maravilhosa de Deadpool e Wolverine, pra você poder assistir o filme no maior estilo, e vamos lá, o que que rolou nesse evento? Nesse evento rolou várias coisas, desde o Kevin Feige falando de Quartento Fantástico, Thunderbolts, mas esse vídeo aqui é específico pra falar de Deadpool 3. Uma coisa que me chamou bastante atenção é o Kevin Feige chegando no evento e falando o seguinte, que esse filme vai ser foda pra caralho, sim, o Kevin Feige usou palavrão pra falar do filme, ele disse que ele pode falar palavrão porque o filme é pra maior de idade e tá tranquilo falar palavrão, tanto que ele disse, eu acho que até zoou com o filme Duna 2, que fizeram um pote de pipoca, né, um balde de pipoca pra galera comer que parece coisas obscenas, e ele disse que sim, teve até pessoas fazendo coisas com esse balde que não é comer pipoca, acreditem, tem, não pesquisem, na moral, não pesquisem. Ele disse que, já que tem filmes que fazem baldes de pipocas tão horrorosos, ele disse que o mais horroroso vai ser o balde que o Deadpool vai fazer pra esse filme, feito pelo próprio Deadpool, beleza? Achei isso aqui uma ideia genial e uma sacada pra cutucar a Warner, que é inimiga da Disney, praticamente, né, praticamente é isso aqui. É uma pena que não chegue no Brasil, tomara que chegue. Só que tem o seguinte, esse evento, antes de começar tudo, não podia usar celular, né, e aí teve uma cena especial do Deadpool e do Wolverine lá, cara. Simplesmente é o Deadpool falando o seguinte, Deadpool fala o seguinte, então, ouvi dizer que Guerras Secretas finalmente vai apresentar, e isso aqui é ele conversando com o Wolverine, tá, toca um telefone, simplesmente chega o Wolverine, empurra o Deadpool pra fora da tela, olha direto pra câmera, quebra de quarta parede, sim, você não está entendendo errado. Cara, você tá no cinema? Desliga a porra do telefone. E ele continua percorrendo o público até o telefone tocar. Deadpool volta pra cena e diz que ouvi-lo falar desse jeito faz o seu vibrar. Ele conclui, boa quebra da quarta parede, não pensei que você tivesse isso dentro de você. Obviamente que isso aqui não é uma cena do filme, de fato, talvez eles utilizem essa cena aqui ou uma alteração dela pra colocar na frente do filme, porque é um filme que vai ter muito spoiler. Assim como teve Homem-Aranha 3 no Weihome, cara, que fizeram um videozinho lá pra não dar spoiler antes, até mesmo Ultimato falaram também, talvez eles coloquem isso aqui antes do filme ou depois do filme, falando pra galera não dar spoiler logo no primeiro dia na pré-estreia. Muito provavelmente façam alguma coisa, porque, cara, esse filme aqui vai conter milhares de participações especiais e só a descrição desses nove minutos já prova isso aqui, cara. Kevin Feige chama o diretor pro palco e o diretor fala simplesmente o seguinte, ele tá louco pra ver a cara dos executivos da Disney em ver o filme sendo cancelado em diversos países por causa de palavrões e censura, pois é. Só que ele disse que vai valer a pena porque o filme vai ser muito bom e um grande sucesso. Cara, o próprio Kevin Feige falou que o filme é realmente muito, muito, muito bom, só que não com muito, muito e sim com palavrão no lugar. E termina o diretor falando, agradecendo a todos os fãs e as pessoas que fizeram vídeos na internet sobre os rumores do filme. Obrigado, 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 valeu por me reconhecer aí pessoalmente, diretor. E ele fala que teremos nove minutos de cena do filme de Deadpool 3. Lembrando que o filme vai estrear no final do mês 7 e a gente vai fazer toda uma preparação aqui no canal fazendo vários vídeos sobre os X-Men, sobre mutantes e filmes da Marvel que vale a pena você tá inscrito e meter o like nesse vídeo agora porque vai começar a descrição das boas. Então vamos lá. Começa com o Wade se preparando para vender carros. Era um dos rumores aí, né, que tinha saído há muito tempo e está certo, né. Ele usa uma peruca e está dentro de uma minivan com uma família e ele responde as perguntas com palavrões e a mãe pede para ele parar. Cara, começar o filme dessa forma já mostra que não é um filme para crianças e sim um filme com muita besteira. Ele pede desculpas porque não tem filhos, mesmo que tenha tentado muito. Ele diz que pode querer ter filhos algum dia, mas não faz sexo vaginal muitas vezes. Outros buracos que ele acaba utilizando, por isso que não teve filhos. A cena corta para ele falando com amigos no vestiário da empresa dizendo que ele já se aposentou e não quer mais a vida de herói. Isso aqui é uma novidade, tá. Ele agora está na calçada e viu uma pessoa o fotografando e fica meio suspeito. Muito provavelmente essa pessoa aqui deve ser da AVT ali disfarçada monitorando o Deadpool porque a gente sabe o que acontece no trailer. Sei lá, teoria minha aqui, né. Aqui temos aquela festa surpresa que acontece no trailer, né. Ele entra na sua festa surpresa de aniversário e diz ao convidados Se isso fosse há cinco anos, todos vocês estariam mortos. Provando que esse filme aqui se passa cinco anos após os eventos de Deadpool 2. E remetendo ao fato de ele ter salvado e ter trazido todos de volta à vida com o que ele fez lá. Se você não está sabendo, cara, basicamente o que ele fez aqui foi reescrever a linha do tempo e na verdade ele está vivendo em um outro universo e não num universo em que todos morreram. Porque quando ele usa o relógio do Cable, ele está criando uma nova ramificação e vivendo em uma ramificação onde todos estão vivos. Ou seja, é uma outra realidade de Deadpool 2. Durante a festa, a C.H.O. pede por cocaína. Você não quer brincar na neve? Isso aqui é uma referência a Frozen, né. Let it go, let it go. Você quer brincar na neve. Um boneco quer fazer uma piada que ele até mesmo faz no segundo filme de Deadpool. Que é meio que uma cópia de uma outra música antiga. E ele fala, como é que as pessoas não perceberam isso? Wade responde que não tem cocaína. Porque ele fala, cocaína é a única coisa que Kevin Feige disse que estar fora dos limites. Pode tudo, menos cocaína. Eles conhecem todas as gírias. E falando sobre isso aqui, ele já está falando sobre o assunto que era proibido. Genial, genial isso aqui, cara. Vemos um dos amigos do Deadpool com piercing nos mamilos e no Dirugus Bigos. Aí eu te pergunto, o Dirugus Bigo literalmente apareceu em cena? Isso aqui é inovador, cara. Teve o Dirugus Bigo do Deadpool bebê. Então não duvido, não duvido. Colossus Conto, que está assistindo Great Bridge Bake Off. É meio que um Masterchef de doces Bake Off Brasil. E o Deadpool continua, esse programa me salvou do suicídio. Ele tentando se matar no segundo filme por causa da morte da Vanessa. Talvez tenha algo relacionado com isso. Peter e Wade falam sobre os bons e velhos tempos de serem super-heróis. E tento convencê-lo a voltar ao jogo de super-heróis antes do Wade dizer terminei com essa parada. Ou seja, Deadpool realmente se aposentou da vida de herói, já que ele nunca quis ser herói. Apenas salvar a esposa e depois os amigos. Ele não está feliz aonde está, apesar de dizer o contrário. Ele fala que ele está tudo bem, está tudo certo, está felizão, só que ele não está. Deve estar triste pra caramba, né? Mire no meio e você nunca errará. Nós somos Deadpool, diz o Peter. Detalhe que esse nós somos Deadpool aí tem várias artes de divulgação do filme utilizando essa frase nós somos o Deadpool. Wade e Vanessa agora se separaram depois que ela voltou à vida. Já explica o que eu disse aqui antes. Por eles estarem em uma outra realidade alternativa, em um outro universo, não é a mesma Vanessa que amava ele. É uma outra Vanessa. Então faz sentido ela não amar mais o Deadpool, né? Vanessa de Mônica Baccarim está saindo com outro cara pelo que nos disseram. Ou seja, realmente a relação dele acabou e agora ele vai pra loucura, entendeu? Wade encontra a Vanessa e eles ainda estão meio constrangidos. Estão separados, mas tem um clima de romance entre ambos. Chegou a hora do parabéns e Wade faz um discurso agradecendo a todos e lembrando que ele está feliz e orgulhoso de estar com todas as pessoas que ele ama. Na hora que ele apaga a vela, a AVT abre a porta, né? Bate na porta. Coisa que a gente viu no trailer lá, né? Ele acha que são dançarinos que a galera contratou, né? E ele fala que ele está querendo, se preparando para ser beijado, não na boca, em outros lugares, tá? As piadas continuam e ele é sequestrado pela TVA. Corta para ele na mesa da agência da AVT, que é basicamente o take que tem no trailer, né? Então é meio que o trailer que a gente já viu com algumas cenas a mais aqui, né? Na agência da AVT acontece o seguinte, Wade está sentado frente a frente ao paradoxo, igual ao trailer. Somos realmente uma organização de vigilância. Estamos encarregados de defender a linha sagrada do tempo. A linha sagrada. Não as ramificações, mas a linha sagrada em si. Então deve ter alguma coisa, já que já mudou com o que a gente viu em Lock 2, né, cara? O Senhor Paradoxo interpretado por Matthew McAfee a AVT sabe que o Wade está usando a máquina do tempo do Cable. Mas não foi isso que levou eles a capturarem o Deadpool. Legal aqui e reconhecem o que acabou terminando o segundo filme do Deadpool, a cena pós-créditos, que muita gente fica aí com um discursinho que cena pós-créditos não serve pra nada. Sim, serve e tá continuando a história do que já aconteceu na cena pós-créditos do Deadpool 2, cara. Perfeito. Você foi escolhido para um propósito maior, um que poderia salvar toda a linha do tempo sagrada. Ou seja, de fato estão chamando o Deadpool aqui pra ser o verdadeiro herói do MCU, do universo principal da parada. Não salvar o universo dele ou destruir o universo dele ou matar os X-Men de outras realidades. Não. É salvar a linha sagrada da Marvel. Isso aqui é tipo um divisor de águas pras próximas teorias que a gente pode tá criando pra esse filme aqui do que pode acabar acontecendo, cara. A linha do tempo sagrada presume então que eu vou pra Marvel? Diz Deadpool. Deadpool foi escolhido para salvar a linha do tempo sagrada de uma ameaça potencial iminente. Provavelmente Cassandra Nova lá dentro do vazio utilizando o Heliof pra destruir a linha sagrada através das ramificações e criando incursões. É a minha teoria que eu já falei aqui no canal em outros vídeos. Vale a pena vocês estarem de olho nos vídeos que a gente tá lançando aqui, né? Wade fala isso significa muitas participações especiais gratuitas. Adorei, cara. É tipo ele zoando a luta do Colossus contra o Fanático no segundo filme. Baita luta de CGI é nessa pegada. Imagens do Capitão América do Chris Evans são mostradas e Deadpool dá aquele salute, né? Porque o Deadpool é super fã do Capitão América nos quadrinhos. É, é a cena que teve no trailer também. Isso acontece em um futuro distante. Diz o... Diz o paradox. Só que o que acontece? A cena é um clipe que mostra o Thor chorando sobre o corpo do Deadpool morto antes de uma grande quebra na quarta parede. Cara, já mostra o spoiler do que tá por vir aí, né? Guerras Secretas. Tipo, o Deadpool morrer em Guerras Secretas e o Thor chorando pela morte do Deadpool. Cara, já botaram uma participação do Thor aqui, cara. Do Thor. Do Thor. Três meses antes do filme lançar. Cara, que insano isso aqui, na moral. A quebra da quarta parede é aquela lá, né? O Jesus da Marvel. Ele diz que é o Jesus da Marvel. E eu sou o Marvel Jesus, né? E pede pro filme parar. Cara, ele para o filme no meio. Tipo assim, ele sabe que ele tá sendo gravado. Ele para tudo. Ele para tudo que tá acontecendo. Ele pega o microfone daqui de cima e fala, ó, vá tomar no cu, Fox. Agora tô indo pra Disneylandia. Sim, é isso o que o Deadpool acaba falando. E além do mais, ele pega e quebra a câmera com a cabeça. E aí corta. Maluco, que surreal esse filme. Tipo assim, tá tudo o que eu imaginava que esse filme deveria ser e vai ser, cara. Xingamento, besteira, putaria, quebra da quarta parede insana com diversas participações especiais. Promete ser maior que Homem-Aranha 3 no We Home. É isso que esse filme tá prometendo, cara. Logo depois disso, ele vai lá pro Alphayat da AVT pedir um novo traje pra ele feito, né? E aí que ele pede espadas, né? Katanas de Adamantium. Sim. Pra lutar pau a pau com o Wolverine, né? Pra matar diversas outras variantes dele. Pra matar diversas outras variantes do Wolverine, dos X-Men, qualquer outra coisa. Insano, insano. Aí corta pra uma outra cena do Deadpool e o Wolverine juntos dentro de um carro e ele zoa o Wolverine. Ele fala assim, pô, mano, esse traje aí que tu tá usando foi o X-Men que deram pra você porque eles não são amigos de verdade. amigo de verdade não deixa o amigo sair com roupa que parece um time de futebol lá de Los Angeles. É, é isso que o Deadpool fala com o Wolverine dentro do carro. O Wolverine manda o Deadpool se ferrar e começa um monte de cena de ação super rápida que até o momento ninguém descreveu essas cenas de ação. Tem até cena de ação com a vilã e o vilão do filme, cara. Então, sim, esse filme aqui promete, minha gente. Esse filme aqui promete ser literalmente explodidor de cabeças. Então, galera, compartilha pra todo mundo aqui o que eu acabei fazendo foi pegar diversas descrições que acabou saindo na internet lá do painel. Eu não estava no evento, obviamente, sou em casa. Peguei o negócio do Omelete, do D-Direct, do The Hollywood Reporter, diversas pessoas que estavam lá descrevendo e botei tudo em ordem cronológica pra ficar mais fácil pra vocês entenderem. Então, cara, ficou super, super insano isso aqui. Compartilha pra todo mundo, deixa o like que deu um baita trabalho aí pra gente estar fazendo esse vídeo aí e trazer em primeira mão pra vocês. Valeu por estarem assistindo até aqui. Até o próximo vídeo que vai ter mais coisa, tá? Tem coisa de Capitão América 4 e tem várias outras coisas que aconteceu lá no evento. Então, vai ter mais vídeo aqui no canal. Já se inscreve e mete o like. Até o próximo vídeo e... Tic-ticá!